Bom dia, quer dizer, boa tarde dos meus amigos aí do canal. Hoje eu vim aqui só pra cantar uma música com vocês, compartilhar um pouquinho do meu horário de almoço. Eu estou aqui no local onde eu trabalho. Aqui fora tá um marzinho bem gostoso, bem refrescante. E... Como eu já falei pra vocês, eu gosto muito de agradecer a Deus por tudo. Pela vida, pela saúde, por poder estar aqui hoje. E... Eu quero cantar uma música, nem sei se eu sei de cor ela, se eu sei decorada. Mas eu queria cantar um pouquinho com vocês, porque é uma verdade muito linda. A Fernanda Brum, não sei se foi ela que fez essa música, o compositor que fez essa música, ele tava realmente falando o que uma pessoa que aceita Jesus de todo coração sente. Quando recebe a graça de poder saber que um Deus tão maravilhoso, tão perfeito nos ama, sabendo que nós somos tão pequenas, tão pecadores. É... Eu não lembro o nome da música, mas ela começa assim. Sem ter condição De te escolher Cego pelos meus pecados Ouvi tua voz Dizendo eu vim te buscar E te salvar Então percebi Que eu já era teu Bem antes de existir O Senhor me escolheu Valeu a pena Perder a minha vida Pelo teu amor Te encontrei Em minha alma estão As tuas digitais Cada dia que se passa Eu te amo muito mais Tua graça perfumou Meu coração, Senhor Onde o pecado Abundou Hoje ela superabundou Porque dele Para ele Por ele Para ele Para ele São todas as coisas Porque dele Por ele Por ele Para ele São todas as coisas Estou meio rouquinha hoje Mas é... Eu queria mesmo compartilhar Essa letra com vocês É maravilhosa, né? Nós não temos... Não tínhamos... Não temos condições De escolher o Senhor E é maravilhoso saber Que Ele nos escolhe Então assim... Quando a gente olha Para nós Para as nossas falhas Não somos perfeitos Ninguém é Ninguém nessa carne é perfeito A gente tenta ser Mas eu acho que A gente tentar ser A gente tem que ter A certeza de que Nós somos servos do Senhor Fomos escolhidos por Ele Para fazer... Para ter um propósito Da nossa vida Aqui nessa terra E... Uma coisa que eu gosto Muito de falar É que nós devemos cuidar De nós mesmos Do nosso templo Da nossa vida Para que as pessoas Ao nos ver Ao ver o nosso modo de ser O nosso modo de tratar De falar Elas possam sentir O amor de Deus Que transformou a nossa vida Porque... A convivência Com as pessoas Seja no âmbito familiar Ou profissional Não é fácil A gente sabe que Convivência com pessoas Não é fácil Não é... Nós somos difíceis Como um amigo meu Gosto de dizer Nós somos difíceis Eu sou difícil O outro é difícil Mas eu acho que Nós não temos condições De escolher o Senhor Mas Ele nos escolheu Para fazer a diferença Para ser melhor Não para que você possa dizer Que você é melhor que alguém Que não somos Somos totalmente Pequenos Independentes da graça de Deus Mas que nós possamos Viver uma vida melhor E transparecer Esse amor Que o Senhor nos dá Procurar mesmo Fazer a diferença Nas nossas atitudes Nossa maneira de agir De pensar Divulgar o Evangelho Porque quem realmente Encontrou o Senhor Conhece Sabe A maravilha que é E é uma luta Todo dia contra nós mesmos Contra as nossas Próprias atitudes Porque Amar como Deus ama Não é fácil É uma coisa muito difícil Impossível aos olhos humanos Mas que O Senhor Vê Quando nós Se esforçamos Para mudar Para ter uma vida Diferente Para agradar ao Senhor Então É... Eu sempre falo Que eu não sigo Uma igreja Eu não sigo um pastor Eu sigo o que a palavra diz E o que o Senhor Jesus Nos ensina Então É... Se você Não Não vai na igreja Porque você Olha para as pessoas Eu só tenho uma coisa Para falar para você É... Estude a palavra Sabe? Se você tem Você sabe que existe um Deus Que nos ama Que nos criou E... Você olha para o cristianismo E olha para a religiosidade E... Não se vê naquilo Olha Por muito tempo Também eu não me vi Sabe Não é que... Até hoje eu não me vejo Mas eu me vejo Como filha De um Deus amado De um Deus maravilhoso Que cuida de nós Que nos protege E eu creio Sabe Nosso vento aqui Está demais Mas eu creio Que quando a gente Procura o Senhor Sem olhar para o homem Sem olhar para as atitudes Do homem Porque o homem é falho É pecaminoso Ele... O coração dele É enganoso Muitas vezes a pessoa Pode estar numa fase Que fala muito de Deus Que... E... E... Depois ela recai Porque é uma... É um convívio constante É a intimidade constante Com Deus Para que a gente possa Ter uma vida plena Sustentada Então assim O que eu quero passar Para vocês Isso é hoje Sabe É que O Espírito Santo Possa tocar vocês Através dessa mensagem Está entrando na areia Meu olho E que... Nós possamos Procurar a vida eterna Que é o que nos importa É o que nos interessa Que possamos viver bem Enquanto tivermos vida aqui Porque como o apóstolo Paulo fala Se nós pensarmos Somente nessa vida Nós somos os mais pobres Dos homens Porque se vivermos muito Vivemos 80, 90 anos Com saúde Depois disso E... Nós temos um lugar O nosso lugar eterno Não é aqui Eu creio nisso Eu creio que o Senhor Está preparando um lugar Para nós No céu Eu não conheço esse céu Não posso explicar para vocês Mas... Existem muitas teologias E coisas que tentam explicar Deus Explicar o céu Não existe explicação Nós só vamos saber Quando estivermos lá Então assim Eu creio que Deus é amor Que Ele cuida de nós Sempre Às vezes Nas coisas até Momentaneamente ruins Que a gente acredita que acontece A Bíblia fala assim Que quando você ama a Deus Todas as coisas Infinitamente Todas as coisas Contribuem para o bem Daqueles que amam a Deus Eu desejo que você creia Nesse Deus vivo e poderoso Que cuida de nós Todos os dias Um beijo Que vocês possam ser abençoados Com esse vídeo Eu não sou ninguém Não sou nada Mas Deus é bom Né? Se vocês puderem ajudar o canal Dá uma curtida Se inscreve Quem não assistiu ainda E compartilha com seus amigos Tá bom? Meu canal é pequenininho ainda Mas... Tá aí para transmitir boas coisas Tá bom? Um beijo Um abraço Fiquem com Deus Tchau